E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajé Center. No vídeo de hoje eu tenho que abrir cartinhas de banca aqui com vocês de novo, né? E no vídeo de hoje eu tenho que abrir cartinhas de banca da Copa do Mundo do ano passado. Realmente, é... Acontece, né? Eu comprei... Na verdade, no ano passado eu tinha comprado uns pacotes de cards de Yu-Gi-Oh! pela internet. Eu comprei pela Shopee. E no final o cara me mandou esses cards de Copa do Mundo. E eu falei, é que isso é bem. E no final eu consegui pegar meu dinheiro de volta e o cara ainda deixou eu ficar com as cartas. Então, pra mim, no final acabou dando bom, né? É, tendo ruim assim. Apesar de eu não ligar tanto pra carta da Copa do Mundo. Só que aquilo, o... Como é que eu vou falar? Eu acabei dando um monte desses pacotinhos pras crianças da escola onde eu trabalho. Porque, sei lá, era muito o que tinha e não era a coleção que eu queria. Acabei ficando um pouquinho de raiva que não era a coleção que eu queria. E acabei dando um monte lá pras crianças onde eu trabalho pra poder... Eles poder ficar jogando, né? Poder ficar batendo carta lá. Acho que eu dei uns 30 pacotinhos pra eles, umas coisas assim. Mas eu deixei alguns aqui pra fazer uns vídeos pra vocês. A Copa do Mundo já passou, eu sei. Mas... Tá bom, né? Vamos ter uns vídeos aqui. Eu só vou ter que pausar um pouquinho a gravação, pessoal. Porque eu tô vendo que o modo de foco que eu tô aqui no... Nessa... Nessa filmagem aqui. Ele tá errado. Eu vou ter que pausar a gravação, trocar o modo de foco e já volto com vocês. Então, só um minutinho, tá, pessoal? Beleza, pessoal. Voltei aqui. Agora o meu modo de foco tá certo. Que eu coloquei o que é pra coisas próximas, né? Eu tô com alguns pacotinhos aqui, eu acho que eu não vou abrir todos. Lembrando que eu não entendo nada de futebol, tá, pessoal? Então, realmente... É aquilo. Vai ser mais só pra ver aí as cartinhas que vêm mesmo, né? Então, vamos ver aqui. Nas primeiras cartas. A parte de trás é a mesma coisa do pacote ali, né? FIFA, World Cup, Qatar 2022. Cartas colecionáveis. Aquilo que eu falei é legalzinho, mas não é o meu foco, né? Aqui tem o Alvarez. Ele é um defensor do México. Como eu falei, não é o que eu realmente gosto aí. As pessoas gostam bastante, mas não é tanto o que eu gosto aí no canal. Deixa eu dar um zoom aqui. Essas cartas, elas não têm ataque, não têm defesa. Hoje em dia tem umas cartas de futebol que eu tava vendo. Eu acho que é da mesma coleção do... Não, não é da mesma coleção, mas é as novas aí, né? As que estão pelas bancas aí, pelas docerias da cidade. E elas são... Elas são bem melhores. Elas são meio douradinhas, assim. E tem todos os status dos atletas, né? Então, eu acho bem interessante. Aqui a gente tem o Fring de Jong. Ele é meia da Holanda. Tiago Silva, defensor do Brasil. Aqui a gente tem o Jimenez. Ele é defensor do Uruguai, né? Capaz de eu conseguir abrir todos os pacotes, porque não tem tantos detalhes assim na carta, né? Eu vou deixar mais assim, que aí eu consigo... Fica um visualzinho melhor pra vocês aí, né? E como eu falei, eu tô naquela semana aí que provavelmente eu tô sem internet, mas os vídeos estão saindo pra vocês, porque eu peguei um domingo aqui, o dia inteiro filmei num vídeo pra vocês aí, né? Então, tá tudo já meio que programado no canal, pra vocês não ficarem sem vídeo nessas duas semanas... Uma semana e meia aí que eu vou ficar sem internet, né? Aqui a gente tem o Cristiano Ronaldo de Portugal. Ele é atacante. Aqui a gente tem o... De Vrij, ele é defensor da Holanda. Aqui a gente tem o Ocoa, ele é o goleiro do México. E o Zalewski, ele é o meia da Polônia. Então é aquilo, né? Essa semana aí tá mais vídeo de cartas pra vocês aí. Eu tô tentando editar aqui ainda, mas tá difícil um vídeo de um evento que eu fui com a Baldinha, então eu tô editando ele. Eu espero que ele esteja programado nessa semana pra sair pra vocês, senão vai demorar mais um pouquinho aí, né? O De Gia, ele é o goleiro da Espanha. Aqui a gente tem o Van de Bic, ele é o meia da Holanda. O McKennie, ele é o meia dos Estados Unidos. E o Chris Tensen, que é defensor da Dinamarca. Como que eu falei também, essas cartas de futebol realmente não são o meu foco, não. Eu não gosto muito. Eu tô trazendo mais porque realmente veio errado aí do lote que eu comprei. Eu nem estaria trazendo isso aqui. Eu queria mesmo estar trazendo as de Yu-Gi-Oh aí, né? O Lukaku, ele é o atacante da Bélgica. Aqui a gente tem o Fabinho, meia do Brasil. Stonis, zagueiro da Inglaterra. E Christian, defensor da Dinamarca. Eu acho que é repetida, né? É repetida, sim. Vamos ver aqui o próximo. E eu tô tentando aí, pessoal, voltar com o canal com tudo pra vocês, tá? Aqui é o Risse, defensor da Inglaterra. Gundogan, meia da Alemanha. Nastasic, da Sérvia, defensor. E o meia da Inglaterra, o Foden. O nome meio errado aí, né? Até parei um pouquinho pra pensar se eu falava ou não aqui no vídeo, pra não dar ruim, né? Como eu falei, eu tô tentando voltar com o canal com tudo pra vocês aí, tá, pessoal? Tentando trazer pelo menos de assim já não o vídeo aí. Logo eu vou arrumar meu estúdio, que tá uma bagunça demais aqui. O meu estúdio... Eu deixei umas cartas no sol ali, pra vocês terem noção. As minhas cartas aqui no estúdio, elas estão... Tipo essas cartas aqui que tão com os mofinhos. Então eu tô tirando as cartas ao pouco, deixando no sol. Então eu indo levar lá pra minha casa, lá pro meu quarto, onde não é úmido desse jeito, pra não perder minhas cartas, né? E depois eu vou... Eu já fiz isso com meus mangás uma vez aqui. E depois eu vou fazer com meus livros. Eu vou acabar tirando daqui, pra tirar tudo dentro do estúdio. Ver se eu consigo acabar com esse problema de umidade, pra poder voltar de novo as coisas pra cá, né? Porque eu não quero perder minhas coisas, né? Eu tenho muita coisa e eles vão acabar estragando, né? E eu nunca tô afim de perder minhas coisas. Então, aí eu tô fazendo isso, né? Muller, atacante da Alemanha. Aqui é o Frink de Jong. Eu acho que a gente acabou de pegar ele, né? Da Holanda meia. Ricardo Rodrigues, defensor da Suíça. E Lukaku de novo, que é repetido. Aí... Meio que fazendo isso, eu tenho a técnica de olho, porque o tempo tá virando. Eu preciso tirar minhas cartas, que estão lá no sol. Antes que chova, aí só piora a situação, né? Eu tirei primeiro as minhas cartas de Vanguard e de Yu-Gi-Oh! Que elas estão lá no sol. E depois eu vou tirar as minhas de Legend of the Five Rings, né? Que também é rarinho e eu tenho ali, eu não quero perder elas. Olmo, meia da Espanha. Alexandre, defensor do Brasil. Sommer, goleiro da Suíça. E outro Lukaku de novo. Esse Lukaku deve ser a carta que mais sai, né? Vamos ver aqui, então. Lotomba, defensor da Suíça. Benningham, meia da Inglaterra. Arrascaeta, meia do Uruguai. E outro Lukaku, meu Deus. Também esse Lukaku, só. Essas cartas aqui de futebol, eu vou depois dar tudo pras crianças lá da escola, tá, pessoal? Eu não vou ficar com nenhuma delas, porque realmente não é o tipo de carta que eu coleciono. Eu prefiro carta de anime, carta de jogo, essas coisas eu até coleciono. Essas de futebol, eu não ligo tanto assim pra estar na minha coleção. Thiago Silva de novo. Di Maria, meia da Argentina. Richard Jardim, goleiro da Polônia. E Richard, são atacantes do Brasil. E essas foram as cartinhas, pessoal. Se eu não me engano, foram os únicos pacotes que eu deixei pra mim. Os restos eu dei tudo pras crianças lá. E essas cartinhas aqui também eu vou doar tudo pras crianças lá da escola que eu trabalho, porque, como eu acabei de falar, lá eles batem figurinha um monte, né? Então, pra eles vai ser útil. Eu não sou fã de cartas de futebol mesmo, eu não gosto muito de futebol, não ligo tanto pra isso. Então, pra mim, não vai fazer a diferença ter essas cartas aqui na minha coleção. Pelo menos as crianças ficam felizes lá, né? Então, pra eles vai ser mais útil do que pra mim, digamos assim. Então, essas cartinhas aqui eu vou dar tudo pra eles, né? E lembrando que essa semana aí provavelmente tá sendo vídeo só de cartas pra vocês. Eu não tô trazendo boneco, eu não tô trazendo Digimon, eu não tô trazendo nada disso. Porque eu tô tendo que fazer vídeos mais rápidos, porque em um dia eu tô tendo que editar oito vídeos pra vocês terem uma noção. E o meu computador não tá lá essas coisas. Então, eu tô tendo que fazer vídeos mais rápidos aí pra vocês, nesse estilo, assim. Pra poder rodar direito essa semana o canal, assim, né? Eu tô me organizando, como eu falei de novo, pra voltar com o canal com tudo pra vocês aí, tá, pessoal? Então, em breve o meu canal vai estar totalmente certinho aí de novo pra vocês. Eu sei, eu fiquei muito tempo parado aí e isso é chato. Realmente, eu não gostei de ter ficado todo esse tempo parado com o canal. Eu cheguei a ficar, acho que uns três meses sem postar vídeo aí. E isso é uma coisa que eu não gosto, é uma coisa que eu nunca gostei. E eu até criticava quem fazia isso, mas eu acabei fazendo, né? Então, em breve eu vou voltar a fazer vídeo com tudo pra vocês aí, né? Já tô tentando. Mas, no mais, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você não for mais. Lembra que eu tô tentando trazer vídeo novo quase todo dia aí, né? Dia sim, dia não. A cada dois dias tá tendo um vídeo aí. Então, se você for sempre, a gente se inscreve no canal. Acho que foi ali o que tinha que falar, pessoal. Mas é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!